Meu nome é Edilene Maria, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer este joguinho aqui, ó, com três folhas, pra gente tá fazendo aplicações aí nos nossos trabalhos. Aqui eu usei a linha Amigulove, que é aquela linha pra amigurumi, mas poderia ser barbante, poderia ser outro tipo de fio, tá? É uma agulha 3,5, uma agulha de tapeceira e uma tesoura. Gente, vamos começar a nossa folhinha, ela é muito fácil de fazer, tá? Não esqueçam que vocês podem estar substituindo essa linha aqui, se você for fazer pra fazer aplicação no tapete, faz com essa linha aqui, ó, que é a Euro Roma Milano, tá vendo? Número 6, e ela é a cor 808, verde oliva, tá? Ou o barbante número 6 também, que dá certo. Eu resolvi fazer as minhas com essa linha aqui, que é a Amigulove, porque eu tô com um projetinho e eu precisava de folhas menores. Mas vocês vão fazer aí, pra o tapete com essa aqui, ó, número 6, tá? Ou mesclada ou lisa, pode ser barbante. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo uma laçada. E aí, eu vou prender aqui, ó, essa laçada. E a partir, a partir dessa laçada, gente, nós vamos fazer aqui, ó, 16 correntinhas, viu? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, temos aqui 16 correntinhas. Agora, gente, é bem simples. Quando vocês aprenderem aqui essa regrinha, nunca mais vocês vão esquecer essa folha. Na terceira folha que você fizer, você já vai aprender ela e não vai precisar nem ficar olhando pra videoaula, porque ela é muito fácil de fazer, tá? Olha só. Tá vendo aqui, ó, eu tenho uma laçadinha aqui na minha agulha e eu tenho que pular essa corrente aqui, ó, essa primeira. Ó, eu tenho a laçada da minha agulha e tenho essa corrente aqui, ó. Eu vou pular ela e vou pra próxima aqui, ó, que é a segunda. Por quê? Eu vou fazer um ponto baixo aqui. Então, eu não laço a minha agulha, vou nessa segunda correntinha aqui, ó, e faço, ó, puxo. Fico com duas laçadas aqui e puxo fazendo aqui, ó, o meu primeiro ponto, que é um ponto baixo. Agora sim, eu laço a minha agulha, vou na seguinte corrente e faço, ó, tirei, ficou todo mundo junto, né? Faço meio ponto alto aqui. Tiro todo mundo junto aqui. Vou laçar novamente a minha agulha e agora eu vou fazer dois pontos altos. Um em cada correntinha aqui, ó. Então, vamos lá. Faço um. Laço, vou na próxima corrente, faço mais um. Dessa maneira. Agora nós vamos fazer dois pontos altos duplo. Aí eu faço isso, ó. Eu laço uma vez, duas vezes. Vou lá na próxima correntinha e faço o meu ponto alto duplo, ó. Tirei uma vez, tirei duas, tiro três. Fazer mais um, ó, lacei e lacei novamente. Vou aqui na próxima corrente, tiro um, tiro um e tiro um. Fiquei agora assim, ó, tá vendo? Dois pontos altos duplo. Agora, gente, nós vamos fazer três pontos altos triplo. Vamos laçar uma, duas, três, tá vendo? Vou lá na minha correntinha e vou tirando, ó. Tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Fiz um. Vou fazer mais dois, né? Ó, um, dois, três. Três lacinho. Vou lá novamente na próxima corrente. Tiro um, tiro dois, tiro três e tiro quatro. Fiquei com mais um. Ainda falta um. Vamos laçar novamente. Um, dois, três. Fiquei com três laçadinhas na minha agulha. Vou lá novamente na próxima corrente, ó. E faço mais um ponto alto triplo. Dois, três. E o último aqui. Então, temos três. Aí, agora, vocês vão fazer uma sequência aqui, ó. De dois pontos altos duplo. Laço uma vez, laço outra vez. Vou lá na minha correntinha, ó. E faço um, dois. Tá vendo? Tirei. Mais um. Lacei duas vezes. Tiro mais um, tiro mais um. Tá vendo? Fiquei com dois. Aí, agora, nós vamos fazer dois pontos altos. Aí, lacei só uma vez, tá vendo? Vamos fazer dois pontos altos. Próxima, mais um. Fiquei com dois. Aí, agora, a gente vai laçar a nossa agulha. Nós temos só duas correntinhas. Então, nessa penúltima, nós vamos fazer meio ponto alto. Ó, lacei. Tá vendo? Tiro todo mundo junto. E nessa última correntinha, eu faço o meu ponto baixo. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Olha, já fez aqui, ó, a nossa metade da nossa folhinha. Gente, perceba uma coisa. Que do mesmo jeito que nós começamos aqui, ó, nós terminamos. Então, é isso que eu quero que vocês se atentem. É dezesseis correntes. Aí, você vai voltar na segunda, faz um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Depois, dois pontos altos. Depois, dois pontos altos duplo. Depois, três pontos altos triplo. Depois, dois pontos altos duplo novamente. Dois pontos altos. Um ponto, meio ponto alto e um ponto baixo. Olha só, finalizei bem aqui, tá vendo? Aí, gente, pra vocês não ficar perdida aí, não perder as contas. Porque na hora que a gente vai virar aqui, esse pontinho aqui, ó, ele meio que quer sumir. Então, a gente tem que ter o cuidado, ó, a gente vai colocar essa linha. O ideal é que essa linha até ande aqui com você, ó, pra que ela vá fazendo parte do acabamento, se você quiser, tá? Pode até cortar um pouquinho mais ela, se você achar grande. Tira um pouco. Ó, tá vendo? E aí, ó, eu vou colocar isso aqui, ó, pra esse lado de cá. E aqui, nessa, tá vendo? Nesse lugar onde nós fizemos o nosso primeiro ponto baixo e o último aqui, ó. Nós vamos voltar nele, tá vendo? Eu vou voltar aqui bem direitinho pra vocês verem, ó. Eu terminei aqui, tá vendo? E é dentro desse mesmo aqui que eu vou voltar, só que do outro lado, fazendo novamente um ponto baixo. Então, vamos lá. Eu vou aqui, faço mais um ponto baixo. Ó. E agora, eu vou levando aqui, ó, essa linha, não tem problema. Vou no próximo ponto. Ah, tá. Laço minha agulha, porque agora eu vou fazer meio ponto alto. Aí, eu vou aqui no meu próximo ponto, faço meio ponto alto. Agora, eu tenho que ter dois pontos altos, lembra? Então, eu vou laçar minha agulha, ó. Faço um ponto alto. Vou laçar novamente, vou lá no meu ponto, ó. Faço mais um. Agora, nós temos aí, ó, tá vendo? O ponto baixo, meio ponto alto, dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer dois pontos altos duplo. Uma vez, duas vezes. Vamos no próximo ponto. E vamos fazer, ó. Tira dois, tira dois, tira dois. Laço uma, duas vezes. Vou no próximo. Faço. Ó, tiro um, tiro dois, tiro mais dois. Fiz dois pontos altos duplo. Agora, nós temos que ter três pontos altos triplo, né, ó. Uma, duas, três. Fiz três, voltinha aqui na minha agulha, vou lá, tiro, ó. Tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Fiz um. Mais um. Vamos lá. Pra vocês não se perder, ó. É muito simples, ó. É um ponto em cima de cada ponto, tá? Então, vamos lá. Tira dois, tira dois, tira dois e tira dois. Faltar um. Lacei duas, três. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Fiz três pontos altos triplo. Aí, agora, são dois pontos altos duplo. Lembra? Que é só uma repetição que nós estamos fazendo? Vamos lá. Laça uma, duas. Vai em cima do seu pontinho aqui, tira dois, tira dois, tira dois. Novamente, uma, duas. Que é dois pontos altos duplo. Laça. Vem cá, ó. Dois, dois e dois. Aí, nós vamos agora fazer dois pontos altos. Um. Próximo. Dois, tá vendo? Dá certinho, não tem erro, tá? Aí, agora, a gente vai laçar a nossa agulha nesse penúltimo ponto. A gente faz meio ponto alto. E aqui, ó, no último. Aqui é mais difícil, vocês façam assim, ó, com a agulha. Tá vendo? Pra ela entrar. Faz um ponto baixo aqui. Pra gente continuar a nossa folhinha, gente. Isso aqui, ó. Esse aqui, vocês vão deixar. Tá vendo essas correntinhas, ó? Vocês vão deixar do tamanho que vocês quiserem. Quanto mais corrente vocês fizerem, maior vai ficar isso aqui, ó. Então, dependendo do projeto que você vai fazer. Vamos supor que você quer que essa folha fique quase lá no meio do tapete. Então, você vai crescer aqui, ó. A quantidade de correntinha. Aí, vai ficar a criatividade de vocês, tá bom? Eu vou fazer aqui na minha vinte e cinco correntinhas. Que eu acho que é um tamanho bom. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer as minhas vinte e cinco e volto aqui pra gente continuar. Olha, terminei aqui de fazer vinte e cinco correntinhas. E agora, nós vamos fazer aquela mesma repetição, tá? Nós vamos voltar fazendo a folha da mesma maneira. Então, eu pulo essa primeira corrente. Aí, nessa segunda aqui, eu vou introduzir a minha agulha sem laçar, tá? Porque nós vamos fazer um ponto baixo, ó. E vou fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo. Dessa maneira. Agora, eu laço a minha agulha, vou no próximo e faço meio ponto alto. Agora, eu faço dois pontos altos. Tá vendo, ó? Vou na próxima corrente, faço um ponto alto. Vou no próximo, faço mais um. Vou laçar a minha agulha agora e vou fazer dois pontos altos duplo. Então, lacei uma vez, laço duas, né? Vou aqui na próxima corrente e faço mais um ponto alto duplo. Ó, fiz o meu primeiro ponto alto duplo, vou fazer mais um. Fica dessa maneira. Agora, vamos fazer três pontos altos triplo. Olha só, agora fiquei com três, tá? Depois, nós vamos fazer dois pontos altos duplo. Tá vendo? Agora, eu vou fazer dois pontos altos. Aí, agora, lembra que é o ponto alto, é o meio ponto alto. E finalizo aqui na próxima corrente com meio ponto alto. Vou tirar pra vocês verem como é que ficou. Tá vendo, ó? Aqui, a quantidade de correntinha, ó, vocês deixam com a quantidade que vocês quiserem. Ah, Edilene, eu quero isso aqui mais largo, coloca 30 correntes. Ah, mais largo ainda, quero colocar 35. Não importa, porque aí no meio, vocês vão colocando flores aqui que dá certo. Tá bom? Então, vamos continuar. Porque agora nós vamos fazer aqui a nossa virada. Presta bem atenção aqui, ó, nesse último ponto que nós paramos. Olha ele aqui, ó. É isso que a gente não pode se perder, gente. Porque se você fizer errado, aí vai ficar faltando ponto. Então, olha onde ele tá, ó. Tá vendo, ó? Ele saiu aqui, ó. E é aqui que eu volto, tá? Então, eu coloco a minha agulha aqui. Vou... Eu já vou até entrar nele aqui pra não confundir, ó. Então, vamos lá. Vou pegar a minha linha. Já faço aqui meu ponto baixo. Vou laçar a minha agulha, vou no próximo ponto, ó. E faço meio ponto alto. No próximo é um ponto alto. Se vocês tiverem dúvidas, é só vocês irem olhando aqui, ó. Tá vendo? Tá certinho, ó. Aí, falta um ponto alto aqui, ó. Então, eu laço. Vou no próximo. Faço um ponto alto. Agora, faço dois pontos altos duplo. Ó, aqui eu tenho que laçar. Desculpa, gente. Dois pontos altos duplo. Então, eu laço uma vez, laço duas vezes. E aí, sim, aqui eu tiro. E faço. Ó, fiz um. Laço duas vezes. Vou no próximo ponto. Tiro um. Tiro dois. Tiro três, tá? Ó, vai ficando assim. Aí, agora, vocês vão fazer três pontos altos triplo. Ó, agora, ó. Dois pontos altos duplo, ó. Tiro dois pontos altos duplo, ó. Tiro dois pontos altos duplo. Ó, vamos lá. Aí, agora, a gente faz. Tá vendo? Ó, falta dois pontos altos. Gente, olha só. Tá vendo? Foi bom aqui isso acontecer. Tá vendo que, ó. Vou até tirar aqui, ó. Eu pulei um ponto, ó. Tá vendo? É aí que mora o perigo, né? Vamos desmanchar pra fazer de novo. Eita, Edilene, ó. Tá vendo? É aqui. Aí, sim. Agora, nós temos dois pontos altos que nós temos que fazer, ó. Vai fazer meio ponto alto. Vai laçar a linha, ó. A agulha. E vai fazer meio ponto alto. Já sabe, né? Tira todo mundo junto. E, por último, aqui, ó. A gente faz um ponto baixo. E aí, pra finalizar, a gente faz mais uma correntinha. Puxa. Que você já pode cortar a sua linha, tá? E vai puxar ela aqui. Nós vamos travar isso aqui, tá? Então, olha. Ficou assim. Arruma aí a de vocês bem bonitinha. Ai, que fofinha. E agora, nós vamos fazer a terceira pétala. Eu vou escolher aqui qualquer uma das folhas, tá? Pra gente fazer novamente esse trabalho. Ó, eu vou colocar a minha agulha bem aqui, ó. Nesse... Eu vou colocar aqui, ó. Nesse último pontinho, tá? Eu vou colocar a minha linha aqui pra dentro, tá vendo, ó? Dessa maneira. Levo essa linha pra cá. Faço a minha primeira corrente aqui. E puxa. Pra ficar bem firminha, tá vendo? Já firmou. Aí, aqui, eu vou fazer... Esse que eu firmei aqui, gente. Vocês não contam como um ponto, não, tá? É só pra firmar a nossa linha. Aí, agora, vocês vão contar... Mais dezesseis correntinhas. Então, uma, duas, três. Mesma coisa nós vamos fazer agora. Vai pular essa primeira corrente, vai na segunda, faz um ponto baixo. Vai laçar a agulha, na próxima, meio ponto alto. Laça a agulha, agora, são dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer dois pontos altos duplo. Tá vendo? Aí, agora, nós vamos fazer três pontos altos triplo. Então, eu laço três vezes a minha agulha, vou na próxima corrente. Aí, agora, a gente faz... Quando a gente terminar de fazer aqui, a gente já gravou. Isso que é o bom, né? A regrinha. Então, agora, dois pontos altos duplo. Agora, sim, vamos fazer dois pontos altos. Agora, na próxima, laça um ponto... É, meio ponto alto. E a última aqui, tá vendo que sobrou só a última, gente? Nessa última, a gente faz um ponto baixo, tá? Do um ladinho da nossa folha. Ó. Aí, agora, gente, ó, eu tenho que observar onde foi aqui. Sempre façam isso, gente, ó. Onde foi que eu fiz o meu último ponto, que é esse aqui, ó. Então, olha, aqui dá pra gente ver, ele tá bem aqui, ó, tá vendo? É aqui que eu vou iniciar, ó, nessa correntinha aqui, tá vendo? Aí, vocês vão fazer isso, ó. Vai colocar a agulha, vai pegar a linha. Você já coloca a sua agulha aqui dentro, puxa aqui a linha e já faz o ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, o próximo ponto tá aqui, ó. Tá vendo? Se você olhar pelo lado de trás, não tem como se perder. Aí, você vai fazer o quê? O meio ponto alto aqui. Ó. Depois, dois pontos altos. Porque é só repetição, né, gente? E agora, dois pontos altos duplo. E agora, vamos fazer três pontos altos triplo, ó. Uma vez, duas vezes, três vezes. Tira um, tira dois, tira três, tira quatro. De novo, três vezes. Ó, tá ficando linda, né? Aí, agora, dois duplo, né, ó. Dois pontos altos duplo. Agora, dois altos. Ó. Agora, um meio ponto. Meio ponto, a gente tira todo mundo junto. Tinha que ter aqui, ó. Tem essa laçada aqui e tem essa... A gente consegue ver aqui, ó, certinho aqui, ó. Uma correntinha, ó. Você pode colocar aqui dentro dessa correntinha aqui, ó. E fazer seu ponto baixo, que ela vai ficar mais bonita ainda. Ela vai ficar bem pontudinha. Ó. Faz uma correntinha. Uma correntinha e finaliza aqui o seu trabalho. Corta. Puxa pra travar. Aqui. E olha aí, ó. Ficou assim. Agora, vamos arrumar isso aqui. Olha só, gente. Aqui, ó. Como é que ficou as nossas folhinhas. Aí, o que que eu quero mostrar pra vocês aqui, pra fazer o acabamento? Bem rapidinho. Eu vou fazer em uma folha e vocês já sabem como é. Vocês podem fazer aqui nas outras. E eu vou colocar aqui a minha linha. Tá vendo? Dessa maneira. Aí, gente. Vocês fazem assim, ó. Vai passando a sua agulha, ó. Por dentro dessas traminhas aqui, ó. Tá vendo? Da lateral. Vai andando com ela aqui, ó. É bem fácil, bem gostoso de fazer esse acabamento. É rápido. Vai andando com ela aqui o máximo que vocês puderem. Pra ela não desmanchar, né? Ó. Aqui tá bom. Eu vou até aqui. Aí, ó. Vocês puxem o fio. Tá vendo, ó. Não tem problema que ela vai... É coisa aqui não que a gente vai puxar novamente. Tá vendo, ó. Ela... Tá vendo como ela ficou? Você só puxa novamente aqui. Com carinho. Lógico. Arruma. Bem bonitinho. Pronto. Tá vendo? Ela fica aqui, ó. Escondida. E aí, se vocês quiserem passar a mais, eu não vou passar porque eu vou colar, né? Então, não precisa. Gente, outra dica que eu vou dar pra vocês é... Vai guardando numa caixinha de sapato. Ou em qualquer coisa que você tiver aí. Todas as sobras de linha que vocês tiverem aí. No ateliê de vocês. Que eu tô estudando aí uma ideia... Umas ideias pra gente reaproveitar essas coisas aqui, ó. Esses pedaços de linha, tá? Então, não joga nada fora. Eu tô juntando os meus aqui. E eu quero compartilhar depois as ideias com vocês. Meus amores, ó. Então, é isso. Eu ainda vou terminar aqui a minha. Mas é só pra vocês já ter uma noção aí de como ficar lindo, ó. Vocês veem aqui, ó. Tá vendo no tapete? O bom que isso aqui vai lá pro meinho dele. Tá vendo, gente, ó? Aí, as flores vocês vão distribuir aí, ó. Conforme o gosto de cada um. Tá vendo? A gente pode fazer assim. Fazer assim, ó. Igual eu fiz na minha. Ó. Puxa essa daqui bem pra frente. E posiciona essas duas aqui. Ó, como é que eu fiz. Tá vendo, ó? Deixei essa daqui bem pra frente, ó. Tá? Aí, eu coloco uma aqui. Coloco outra aqui. Nesse meio aqui. Outra aqui. E vai ajustando aí, ó. Dá uma puxadinha. E ajusta aí. Tá vendo? Do jeito que vocês acharem melhor. Pra colocar aí as folhinhas de vocês. Meus amores, então é isso, olha. Eu vim aqui só pra mostrar pra vocês. Como é que fica no tapete, ó. Vocês fazem assim. E aí, vocês vão colocando aí as florzinhas. De vocês, tá vendo? Conforme é o gosto de cada um. Eu também quero mostrar pra vocês aqui, ó. Essa flor que eu aprendi a fazer também. Olha que linda. Nem terminei ainda. É uma flor bem rasteira. Essa é muito rasteira mesmo, tá? Pra colocar assim no tapete. Gente, ela fica bem rasteira mesmo, tá? Ela é linda. Eu amei fazer. Dá pra gente fazer um trabalho assim. Vai chamar muita atenção. Porque ela é enorme. E dá uma impressão assim que ela... Ai, meu Deus. Que ela é muito difícil. E não é. Faz um conjuntinho com essa folha. Com essa flor que eu ensinei. Faz um conjuntinho com essa flor. Faz um conjuntinho com a outra flor do outro tapete. Degradei lá. E vai mostrando. Porque tem pessoas que gostam de flor alta. Tem gente que gosta de flor baixa. Tem gente que gosta... E assim, vocês vão ganhando o dinheirinho de vocês. Vai ajudando aí na despesa de casa. Vai comprando as coisinhas que vocês gostam. Vai fazendo o que ama. Tá bom? É isso. Se vocês gostaram deste vídeo. Comente. Deixa aí o seu comentário. Porque eu amo ler. Meu Deus do céu. Às vezes eu demoro um pouquinho. Porque é muita coisa pra eu fazer. Mas eu sempre respondo todo mundo. Se tiver dúvida, deixa um recadinho pra mim aí. Ou lá no Instagram. É arroba edilenemaria. Underline. Por lá eu consigo tirar as dúvidas de vocês melhor. Eu consigo mandar áudio. Eu consigo mandar foto. Por lá é melhor. E também se inscreva. Se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações. Tá bom? De tudo que a gente pode estar por aqui. Pra você ficar por dentro. De tudo que a gente pode estar por aqui.